É, se eu não for cancelada, pra mim não tem nem graça mais. Pois é, já entro na internet esperando o pior, porque eu, tipo assim, já acostumei, entende? No início foi bem difícil pra mim. No início eu lembro que a primeira vez que eu fui cancelada eu passei mal, eu fiquei toda me tremendo na academia, assim. E você foi cancelada por alguma coisa específica? Fui, fui cancelada porque eu fiz um vídeo falando sobre que eu sou contra pornografia e masturbação, né? E aí eu fiz um vídeo falando os malefícios disso, daí eu fui muito cancelada, muito. Sério que você foi cancelada por causa da pornografia? Mano, olha só que coincidência, eu falei com o Filipão que ontem eu tava vendo um podcast e aí eles fizeram alguma piara sobre masturbação e eu fiquei interessado nisso e hoje eu fui dar uma lida, fui dar uma estudada sobre pornografia, na verdade. Não foi nem sobre masturbação que eu fui estudar. E como ela age na nossa mente. E como ela age. Cara, a pornografia, ela é muito maléfica. Muito maléfica. Porque ela cria uma dependência. Uma droga, né? A pornografia, ela avança etapas... Etapas na sexualidade mesmo, sabe? Atrapalha a relação sexual entre casados ou entre namorados que tem uma relação sexual. Muitas mulheres são estupradas também, crianças são estupradas, né? Então faz muito mal, muito mal. Mas eu fui cancelada por isso. Engraçado que quando eu fui pesquisar e eu falei assim, cara, não vou nem procurar gente crente falando de pornografia não. Vou procurar quem não é cristão, né? E tem muita gente que não é cristã que fala mal de pornografia. Sexóloga, gente estudada e tal, sabe? É verdade. Mas enfim... Sim, daí eu comecei a falar disso nas redes sociais. E um monte de gente fez corte e eles criaram um apelido pra mim. Tem gente que me chama até hoje desse apelido ridículo. Eles chamam de ex-diriqueira. Ai, meu Deus. É ridículo, velho. Ah, é engraçado. É podre, é podre. Mas você se masturbava? Ou você só se posicionou contra? Não, eu já fui presa nisso. Fui presa nisso durante cinco anos da minha vida. Então tem o testemunho. Sim, eu tenho testemunho disso. Olha, não sabia. Sim, eu contei esse testemunho lá com mais de um milhão de views já no TikTok. Daí, tipo, muita gente foi transformada através desse testemunho. Então você foi libertada da... Sim, eu fui liberta. Tem sete anos que eu tô liberta disso. Daí, eu fiz esse vídeo pra ajudar as pessoas. Eu já ajudei muita gente a sair disso, muita mesmo. Dava conselho. Daí, eu ajudei muitas pessoas. Daí, eu saí dali e fui pro âmbito político, entende? Sim. Mas eu ainda falo sobre isso, ainda sou contra. Entende? Mas não tanto, não falo tanto sobre isso. Sim, sim. Meu foco é política. E você já teve relação sexual com alguém e tal? A pergunta é justamente por isso, assim. Você teve um lado sexual ativo na sua adolescência sem ter uma relação sexual, no caso, né? Não, eu não tive... Eu sou virgem, né? Eu sou virgem. Só que eu tive já intimidade sexual com um ex, entendeu? Então, foi algo que eu, inclusive, terminei também por conta disso. Porque, cara, ou é Jesus ou é meu relacionamento. É a época de escola, né? Não, época de escola não. Foi, tipo, há uns dois anos atrás. Eu já tava crente, mas eu tava, né, pecando. Então, eu falei, cara, eu não posso. Parei, parei completamente. Eu terminei meu relacionamento, eu era um noivado que eu tava. Eu terminei meu noivado e daí, diante agora, meu relacionamento tem que ser santo, entendeu? É isso aí. Então, aí eu tive que fazer uma escolha. Ou é Deus ou é o meu relacionamento. Porque intimidade é um negócio que só vai, né? Sim. Daí, pra você parar de ter essa intimidade com outra pessoa é muito difícil. Não, isso é muito legal. Isso é um posicionamento cristão muito legal. Porque existem meninas e meninos, homens e mulheres que acham que tá tudo bem. Banaliza, né? A igreja que eu me converti falava namoro avançado. É. Cuidado com esses namoros avançados aí. Acho que, basicamente, falando de sexo oral, né? Falando de masturbação com outro. Talvez até um atrito maior do que deveria, né? É. E posso falar, não é só o crente, não. Não, não, não. Qualquer tipo de pessoa. É porque quem não é crente... Encostou, esquentou em cima, esquenta embaixo, já era. É porque quem não é crente... Não pode dar vazão. É porque quem não é crente não tem um princípio de tipo, cara, eu não posso ter uma relação sexual, né? E já parte. Se as duas partes têm interesse, elas já partem pra um determinado comum ali, né? Uma atitude. É, do meio comum. Mas sabe o que eu acho engraçado? Você tem 22 anos, você tem 37. A minha geração é outra, assim. É... E me espanta hoje um pouco a facilidade que tem, Filipão, do acesso à pornografia, sabia? Sim, sim. É... Até mais do que antes, né? É, não, infinitamente. Na minha época, pra eu ter acesso à pornografia, que nem é essa como é hoje em dia, era ou a revista Playboy... Sim. Ou fita que algum adulto tinha escondido na casa em algum lugar. Não, você tinha que ter o maior cara de pau pra ir na... pra comprar a revista, né? Exatamente. Você ficava assim, ó. E a locadora tinha um setor separado. Eu trabalhei numa locadora, né, amor? Então a locadora tinha um setor separado. Ah, é? Eu acho que era uma salinha, né? Era uma salinha. Ah, sim, eu já fui em locadora que tinha isso. Uma vez eu entrei lá brincando de pique de culpa. Meu Deus. Era tipo uma salinha. Era tipo uma salinha. Aí, onde eu trabalhava, o chefe falava assim, ó, você tem que assistir os filmes pra ver... Ah, não é possível. Pra ver como que é, pra você dar um feedback pros... Pros clientes. Do setor de 18 anos também, não. Mas aí na parte desse setor ele falava, ó, mas ali não precisa, né, Ivan? Ah, brincadeira. Mas é assustador. Me assusta assim, porque com a internet, com o celular na mão, você tem acesso à pornografia 24 horas e mais do que isso, acho que a pornografia é um pecado que é muito silencioso, sabe, Ingrid? Sim. Então eu posso tá pecando com esse pecado e simplesmente ninguém ficar sabendo. Então acaba sendo um pecado cômodo às vezes. Então assim, só intimidade, posicionamento mesmo com Cristo, que talvez faça você parar ali, né? Sim, e como você falou, a pornografia, ela tá nas nossas mãos. Basta você entrar num TikTok da vida, no Instagram da vida, que a pornografia vai tá ali pra você, né? Enquanto as mulheres ficam se objetificando, postando fotinho de biquíni, dessas coisas, né? E assim, isso, querendo ou não, é uma prostituição online, né? Querendo ou não, porque não tem diferença da menina que tá postando foto vulgar da prostituta que tá ali na esquina, né? Então o cara que ele já tem problema com isso, com a pornografia, cara, aquela foto ali acabou, entende? E não só com relação às mulheres, mas homens também, quando fica postando fotinho, tudo marcando, e bermuda, e dançando. No TikTok tem um monte de homem dançando com as coisas tudo marcando. Isso leva as outras pessoas a pecarem, então isso tá assim, muito fácil. O mundo tá sexualizado.